A Filosofia do Mendes, de Arthur Azevedo. Decididamente o Fugêncio não nascerá para cavalarias altas, não havia rapaz. De trinta anos mais tímido nem mais pacato vivendo só, na sua casinha de solteiro, independente e feliz. Aconteceu, porém, que um dia o Fugêncio foi tão provocado pelos bonitos. Olhos de uma senhora, que se sentara ao seu lado num bondinho da queres. Urbanos, que se deixou arrastar numa aventura de amor. Quando, depois da primeira entrevista, na casa dele, Bárbara, ela chamava-se. Bárbara, lhe confessou que era casada com um sujeito chamado Mendes. O pobre rapaz, que a supunha solteira ou pelo menos viúva, ficou horrorizado. De si mesmo. Ficou horrorizado, mas era tarde, gostava dela, e não teve forças para fugir-lhe. As entrevistas amildaram-se. Quando Bárbara não ia ter pessoalmente com um Fugêncio escrevia-lhe cartas inflamadas, e nenhuma ficava sem resposta. Essa imprudência teve mau resultado, um dia Bárbara Mendes entrou em casa do amante acompanhada de duas malas, uma trouxa e um baú. Que é isto? Alegra-te. Meu marido, que é muito abelhudo, encontrou debaixo do meu Travesseiro a tua última carta e expulsou-me de casa. Hein? Foi melhor assim, agora sou tua, só tua, e por toda a vida. Não estás Contente? Muito? Estou te achando assim a modo que É a surpresa, a comoção, a alegria. Como vamos ser felizes? Mas olha, peço-te que não te expunhas nestes Primeiros tempos O Mendes é ciumento e brutal e, mesmo antes de ter Certeza de que eu enganava, andava armado de revólver. O Fugêncio, que não tinha sangue de herói, viveu dali por diante em trenzas Terríveis Saía de casa o menos possível, e nas ruas só andava de tiburi Recomendando aos cocheiros que fossem depressa Quando via ao longe um Sujeito qualquer parecido com o Mendes, punha-se a tremer que nem varas Verdes Um dia, tendo descido de um tiburi no largo da Carioca, para comprar Cigarros Cigarros, encontrou na charutaria o Mendes, que comprava charutos Ficou de Repente muito pálido e trêmulo e quis fugir, mas o outro agarrou-o por um Braço, dizendo-lhe com muita brandura Faça favor, venha cá, não se assuste, não trema, não lhe quero mal Ouça-me, é para o seu bem O Fugêncio caiu das nuvens O marido continuou Eu sei que o Esar tem medo de mim que se pela, receia que eu o mate, ou que Lhe bata Tranquilize-se, não lhe farei o menor mal Pelo contrário O pobre Fugêncio não conseguiu articular um monossílabo As maxilas batiam uma na outra Matá-lo Bater-lhe Seria uma ingratidão O senhor Prestou-me um relevante Serviço, livrou-me de Bárbara E não era meu amigo, sim, porque em geral são Os amigos que têm a especialidade desses obsequios O Fugêncio continuava a tremer Não esteja assim nervoso Depois que o senhor me libertou daquela peste, sou Outro homem, vivo mais satisfeito, como com mais apetite, tudo me sabe Melhor e durmo que é um regalo Aqui entre nós, se o amigo quiser uma Indenização em dinheiro, uma espécie de luvas, não faça cerimônia, estou Pronto a pagar, não há nada mais justo Ande desassombradamente por Toda a parte, não receiei uma vingança que seria absurda, e se, algum dia Eu lhe puder servir para alguma coisa, disponha de mim Não sou nenhum Ingrato Daí por diante, o Fugêncio nunca mais teve receio de estar na rua, mas em Pouco tempo se convenceu de que não podia estar em casa, porque Bárbara Era definitivamente insuportável O Mendes foi o mais feliz dos três O Mendes foi o mais difícil da rua, e se, algum dia, um 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 dia, um